É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem, ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Viu da pá na raba que atordou o dia inteiro É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem, ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Viu da pá na raba que atordou o dia inteiro Quando eu paro pra pensar o meu orgulho se esgota Olho as nossas fotos e lembro a nossa história Tudo que vivemos guardo na memória Tudo que passamos ficou pra história Na ponta da caneta eu lavo minha alma Me tira da neurose e logo minha calma Olho para o céu, tá tão lindo de novo Juntando as estrelas consigo formar seu rosto Posso não ter sido o que cê mereceu Mas olhe ao redor, fui o melhor que apareceu Na sua vida, pra te fazer feliz Pena que eu não pude te dar tudo o que cê quis Cê sabe que eu adorava Quando cê fugia e me encontrava Passava a noite lá em casa E você nem ligava Se a sua véia te procurava Enquanto isso sua prima te acobetava É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem Ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Do tapa na raba que é todo o dia inteiro É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem Ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Do tapa na raba que é todo o dia inteiro É fim de noite, eu quero te ver Brota aqui em casa a maior saudade de você Saudade do seu beijo, saudade do seu cheiro Saudade de nós dois se pegando o tempo inteiro Tu sabe menina Que tu é minha preferida Mal sabe me instiga Quando vem sentar por cima Tu sabe menina Que o mundo é nosso guia Cê sabe me ensinar Como viver a louca vida Como viver a louca vida Como viver a louca vida É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem Ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Do tapa na raba que é todo o dia inteiro É fim de noite, chamou no whatsapp pedindo pra me ver Isso é uma sacanagem Ela gosta do beijo, do puxão de cabelo Do tapa na raba que é todo o dia inteiro Tchau, tchau